Música 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 Facenjuice Não saiba minha primeira vez que você tatua na Gamboa Conta, não é o que foi Foi, vixi Boa noite, primeiro lugar E é a primeira vez na Gamboa e foi o Bonifló um sonho que não realiza para a maioria. Deve sempre não queria estar ali, e esses anos tive a oportunidade de estar ali, então não fazia tudo para não tentar agarrar o público com o show que não vem dar. Pense, contando qual foi a reação do público. Foi excelente. O Bonifló, sabe, o público que não está dormindo ali, que é a juventude. Eles cantam conosco sempre que não pedisse e sempre que nunca pedisse. Eles vibram conosco, saltam conosco. Foi tudo que um alinhão está criando no show. Excelente. LG, o homem da noite. Qual que é a sensação que o público está cantando com o público? Foi uma loucura, não é? É uma sensação mesmo especial. Eu estava esperando o barulho, mas não, eu não tinha hoje. Foi a mesma força para continuar. Agora eu quero entrar logo para o estúdio e fazer mais sons. Então eu fiz Gamboa e Zotan. É uma sensação. Misturar de manhaquim e Zotan é uma coisa nova. Vou esperar que já estou a gostar, mas é uma coisa mais tradicional. Bom, LG apresenta-se um jogo para no palco. Me deu uma curiosidade. Será que você está de casamento? Não, não. Casar não. Já me fui casado uma vez. Agora me está a esperar. Me está a esperar um pouco. Foi um espetáculo. Foi espetacular. Espetacular. Espero vir mais vezes, mais vezes, mais vezes. Não sei há pouco tempo de palco. Um momento extraordinário. Uma hora de puro prazer. E foi uma emoção para mim, para o meu pai participar naquele show. O Johnny Fonseca aceita o nosso convite. E olha de maneira que o público de praia dá aquela força, aquele retorno. Foi um momento muito bom para nós. Foi um momento muito bom. O público foi muito animado. Foi um vibração que ficou espetacular. O que aconteceu na igreja? É a primeira vez na Gamboa? Primeira vez, sim. O meu amigo é que você está descolando, chorando, gritando... Eu não gosto de sentir o arco de sucesso para fazer o que é. Embora nunca demonstra aquela hora lá sim, mas depois quando não te virem na casa, quem eu sou, muito bem pensar naqueles momentos lá, é praticamente um absurdo para mim. Está emocionado rápido, muito nisso.